Música Novidade pra vocês direto aqui do Pedro Toigo Não é nem na realidade um presente, eu acho Um presentaço pra todo mundo Então assim, pra quem está indo pra praia Pra quem mora na praia também Pedro Toigo vai estar em Atlântida Na Avenida Paraguaçu Com uma loja temporária A gente vai estar com uma loja temporária durante 10 dias Lá na Paraguaçu No Espacio Almari Que é bem bacana, que tem outras marcas incríveis lá também E nós vamos ficar do dia 26 Ao dia 4 Disponível lá Com super seio também Que vai ser toda a liquidação De algumas mercadorias do inverno Que vão estar com 50% E mais algumas mercadorias do verão Que vão estar entre 20% e 40% de desconto Além de uma linha nova que eu criei Especialmente pra praia Com peças limitadas Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho Então assim, não percam 10 dias só Loja temporária de Pedro Toigo Em Atlântida, na Paraguaçu Tem que ir, né Pedro? A gente vai depois fazer toda a divulgação No nosso Instagram, nas redes sociais Também pra dar o endereço certinho Pedro, hoje eu quero falar das polêmicas As pessoas acham que são polêmicas Eu adoro pochete Eu sempre gostei de pochete Hoje eu até tô com uma atravessada Olha que legal o jeito que o Pedro usou É que eu particularmente Porque eu adoro ela na cintura Eu não uso porque eu sou muito estabanada Eu fico batendo no meu braço Aí eu uso ela transpassada Que fica como uma musa Mas tem várias formas de usar Tem, dá pra usar no ombro Dá pra usar de vários dias E a pochete tá tão alta, gente Que marcas assim, ó Como o Chanel Fizeram pochetes de luxo Para festas Exatamente Pra tu usar com roupas de festa Roupas de gala Então ela é super prática Ela é funcional, né? É muito funcional Além de linda E tu pode usar de várias formas E aqui a gente consegue customizar ela Você nem te dizer Qual das duas eu achei mais linda Na verdade a gente tem várias cores disponíveis, né? Agora aqui no momento A gente só tá com essas duas Tem essas duas que são cores chaves E a gente vai expor mais cores novas Na nossa pop-up store lá em Atlântida Que vão ter várias cores Vão ter inclusive outros materiais Vai ter crocodilo, arraia, pirarucu Vai ser bem diferente Eu adoro essa cinza Eu acho ela super neutra É uma peça que fica neutra Essa natural tá incrível Tá Natural é natural Eu tô suspeita pra falar Porque eu acho que essa natural tá maravilhosa Cabe o suficiente que a gente precisa Tu sabe que eu fiz o teste já Eu uso, eu tenho várias cores, gente E eu uso muito Eu coloco o meu celular Eu tenho um iPhone Plus Que já é maior Ele cabe bem direitinho Coloco a minha carteira E uma caixa de óculos É, tá tranquilo Tranquilamente E Pedro, e ela continua no próximo Agora nesse ano de 2018 Continua Super forte Então não pensem que vocês vão comprar E que é uma moda que passou Não Não, é uma moda que veio E ela já tá E passou Inclusive eu tô levando ela Pra as feiras que eu vou apresentar Pros lojistas do verão 2019 Que eu vou levar pochete também E o inverno 2019 Então também eu vou apresentar pochete novamente Super investimento Comprou Tranquilamente Tu vai usar muito E tá super em alta Pelo menos nesses próximos dois anos Acho que até 2020 Ela vai estar muito em alta Pedro, pra gente finalizar Quais são as formas de usar Pra quem não sabe usar uma pochete A pochete Na verdade tu pode usar de qualquer maneira A mais tradicional é na cintura Independente de onde for Eu esses dias usei ela como cinto mesmo Coloquei no papo, passei pelo papo assim E que fica lindo também Botei a camisa por dentro da calça Tu fica com as mãos livres Fica Tu pode usar ela no centro Pode usar ela na lateral Se tu quer botar uma roupa um pouco mais acinturada Com uma calça de cintura alta Tu pode colocar ela na tua cintura É, no caso da gente até A blusão, vestidinho Sim, com certeza Com aquele vestido de camiseta Também fica legal Sim, muito Olha como ela fica Eu gosto muito dela cintura alta Ainda mais se tu quer colocá-la aqui assim Fica muito diferente Pros meninos usarem Tem várias maneiras Dá pra tu usar ela também atravessada Tu pode usar ela no ombro Tranquilamente Usar ela como uma bolsa Claro Porque ela tem uma ferragem toda revestível Não, ela é linda Que permite Sim Essa mobilidade Além do mais Tu pode tirar isso aqui E usar ela como clutch Ah, verdade Tu pode tirar Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Tu pode tirar ela, ó Tu tira a alça E usa ela como Só como a clutch Show Às vezes tu não quer sair do carro Com ela pendurada Tu só põe ela na mão E tá pronta Então olha aqui, ó Essa é a aquisição pra vida agora Vale muito a pena Cochete Que pode vir em várias cores Dá pra escolher entre as inúmeras cores da cartela E não esqueçam então Pedro Toigo Aqui no Beco da Barão Da Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Elário Ribeiro E também agora em Atlântida Com uma loja temporária Por 10 dias Do dia 20 Do dia 26 ao dia 4 De fevereiro Ah, outra coisa Cheguei No fim de semana do Planeta Atlântica O artista tava criando E vocês não tem noção Que veio por aí Vá, a coleção nova tá muito legal Pedrinho, semana que vem Estamos aqui? Feito semana Então tá Quero ver se ele vai nos mostrar As coisas que ele vai levar pra Atlântica Vamos mostrar sim Semana que vem a gente volta E eu tô aqui do Pedro Taíba Hora de escolher o vestido de festa perfeito Aqui na Antonieta É claro Cami, separar-se hoje Tudo em tons assim Pêssegos Rosês Rosês Que são os tons que estão mais em alta agora Que são os tons pastéis E aí eu separei 3 modelos Pra mostrar mais ou menos Que a gente tem bastante variedade Pois é, e pra mostrar também É isso Que todos os públicos se acham aqui Não é? Sim Porque aqui tem 3 perfis de mulheres Exato Totalmente diferentes Não é? Exatamente Vamos lá Vamos começar com essa aqui Que tem um corpo perfeito É Que a gente tá com inveja dela Vamos dar nela, né Cami? Esse vestido é lindo Esse vestido é incrível É, ele é cascai super bem Pra um casamento de dia Até um casamento à noite, né? Sim Porque os colorais agora Vieram com tudo Então ele dá pra diversas situações E esse aqui tá na promoção, tá? Sim Qualquer um deles Qualquer um deles Tem desconto Os florais tem 20% de desconto Mas o preço dele já é ótimo Esse aí é R$779 Com mais 20% de desconto Isso pra um vestido de festa Exatamente É um preço muito bom É um preço de sapato Um sapato bom, né? Com certeza Não? Maravilhoso Ele tem esse decote aqui Que fica bem de festa, assim, né? Ao mesmo tempo que ele é mais espojado E ao mesmo tempo ele é estruturado Porque aqui ele tem, ó O tulizinho E atrás, pra vocês verem, ó As costas são lindas De tule Bordado de renda dourado Pois é E as meninas mais novas Elas ainda buscam esse sonho, assim, de princesa? Não é todas É A maioria quer parecer Mais velha do que é, né? Então elas gostam mais Do modelinho justinho, assim Mas sempre tem alguém Mas tem umas que sonham com isso, né? Sim, sim Eu tenho bastante procura Pra festa de 15 Esses modelos, assim, mais princesa, né? Não, lindo Que ainda deixa a menina, assim É Às vezes, pra madura de colégio Também elas gostam E pra formatura de colégio É maravilhoso, minha irmãs É É um vestido que combina E aqui? Um modelinho plus size Com transparência Com bordado A gente E que poderia ser também Um modelo pra mãe Não que a mãe Toda mãe vista plus size, né? Não, exatamente Mas ele é um modelo, assim Que tu consegue botar um sutiã Que ele tem um caimento legal, assim Pra uma mãe de noiva Pra uma mãe de noiva A gente consegue fazer um forrinho aqui Se a pessoa tiver Tipo um corpetezinho Pra não ficar tão transparente É, maravilhoso Ele é um modelo A cor é chique, né? A cor de mãe de noiva Que a gente fala sempre É mesmo É um rosê, assim Mais acobriado Puxando com pêssego Com som de cobre Exatamente Bem isso Não, bárbaro, Cami Fica super bem Pra qualquer ocasião Assim, mais formal Logicamente Por causa do bordado, né? Mas ele é um vestido leve Também tem um bom caimento Na saia Na marca A Cami É, tu dá as opções De tecido Pra pessoa entrar dentro do valor Exatamente E essa entrega Quanto tempo, Cami? Os mais lisos A gente consegue entregar Dentro de um mês Já provando Fazendo os ajustes A entrega pronta Assim, com o tempo, né? E os mais bordados Aí precisa um pouco mais Uns 45 dias Com antecedência Porque exige mais provas Mais cuidado, né? É a Antonieta que veste Desde a daminha Até A vó da noiva É, todo Tem todos os gostos Inclusive A noiva Então agora, ó O nosso câmera Vai dar uma voltinha Aqui na Antonieta Pra vocês se deliciarem Com as imagens E pra verem a quantidade De vestidos que tem A Antonieta fica Na Barão do Santo Ângelo No Beco da Barão Quase esquina Com a Hilary Ribeiro Com o estacionamento Na frente É bem em frente E a gente espera vocês aqui